E tamo de volta com mais Realms of Ruin, vamo lá, Warhammer Age of Sigma, vamo pegar o capítulo 3 direto aqui, a gente terminou 1 e 2 no episódio passado, como eu disse pra vocês eu vou tá trazendo um capítulo por episódio tá, vocês não tão comentando aí, eu queria comentário Paul, eu queria comentário, traz mais de um, mas eu vou trazer um só. O prêmio, na escuridão das ruínas petrificadas, a fonte de poder estava tentadoramente próxima, mas forças sinistras desafiaram a vontade dos Tempestforja, Sigrun não recuou, pois é da natureza dos eternos Tempestforja vencer seus inimigos custe o que custar, vamo lá, jogar. Ruína é sem nome Eu não reconheço essas marcas? Eles são velhos. Velhos como o caos dos Reis. Velhos e esquecido. Vamo lá para reclamar o poder de uma cidade antiga e uma espécie terrível. O que faz mais sentido, é construir uma cidade em uma cidade de uma espécie escravidão. Talvez isso é uma das grandes cidades do tempo de mito. Um lugar de resta para um artefato de poder. Isso é bom. Nós estamos perto. Ok. É sempre assim com o Warhammer. Você começa com orcs, termina com o caos. Começa com tiranides, termina com Tzente. Tch! Defensível. Não há oryx. Death magic. Eu não vejo o signo, Aiden. Mas algo está mantendo oryx. Eu sou de Saish. Eu conheço o que eu perdi. Sigrun. A legenda não desbugou, né? Vai tocar. Péssima ideia. Caramba, maúco. Jogou o crânio. Isso explica a falta de ourox. Eu gostaria de dar essa espiritual ordem. A poder de divina, talvez. Essas sigils são mais rápidas. Eu reconheço esse escritório. Nós precisamos passar por isso. A poder que reconhece a supremidade de Sigmar, parece-se. Não há barriga para o direito. A poder de lamar escritório. Não há barriga para o direito. A poder de divina que cicára. Não há barriga para o direito. A poder de divina. É arborecido. Não há barriga para вокруг. Isso não é um templo de Sigma. Hum. Oh. Era óbvio que não era um templo de Sigma. Caramba! Nagashi! Eu... eu conheço esse nome. Manuco! Eu gostaria de morrer. Morte, Fong. Morte, Fong. Então, se juntem à nossa raça. Meu amigo! Morte, Fong. Morte, Fong. Negash demanda suas mãos. Morte, Sigrun. Morte a linha! Protegue Demikryas! Eu estou sentindo na sua espada. Tem uns caras vindo aqui muito louco. Ataca o cara aqui. Esse banheiro é minha honra. Charge aqui! Minha bleda da guerra traz justiça! Pronto! Derruba aqui! O cara vai morrer o nosso maguinho se a gente não proteger ele. Nós vamos destruir os inreitores. Pronto! Proteja Demetrius dos Noturnali. Vamos proteger ele aqui. Eu vou ter que controlar os pedestais dos caras aqui. Vamos vir aqui com esses malucos aqui. Esses batalhões. Ah, dá para fazer batalhões. Control-1. Legal! Vamos vir aqui com a Sigrun. Bate aqui vocês. Outro batalhão aqui. Pronto! A Sigrun vai vir aqui. Tem um maguinho... Ah, não. Tem uns caras aqui. Beleza. Vamos capturar o pedestal aqui agora. Desse lado aqui. Eu não posso gerar unidade não. Ah, eu posso. Ah, elas saem de lá de baixo. As unidades saem daqui de baixo. As unidades saem daqui de baixo. As unidades saem daqui de baixo. Dominamos aqui. Pronto. Buffamos aqui. As correntes estão quebrando. Opa. Melhorando o posto de comando. Ok. Uai. Durante a cinemática é isso? Habilidade de facção. Depois eu vejo isso. Eu sinto que um Weaver de Deathmatch encontrando meus esforços. Eles têm um sorcero. Bate os bindings. Nós vamos lidar com isso. O Karnam de Gash. Ex-Audi. Fortes. Ok. Eu tenho que matar o necromante deles aqui. Mente o caso, Sigrun. Eu estou perdendo o controle. Caramba, mano. Olha isso aqui. Os inimigos estão em mim. As unidades estão prontas. Nós somos vocês para sair daqui. A Cigrun vai morrer aqui, doido. Se a Cigrun não... Não recuar, ela vai acabar morrendo aqui. Vamos vir direto para cá. A gente capturou aqui um ponto. Eu não sei como a Sigrun está viva. Charge aqui, maluco. E a gente perdeu o cara, né? A gente perdeu aquela unidade que voa e que estava com a gente. Droga. Cai na porrada aqui. Aqui tem uns caras descendo. Vamos curar... Ah, não dá para curar. Atira aqui. Aqui tem uns caras descendo. Nós somos a Cigrun. Nós vamos reconquistar os mundos mortais. Captura aqui. Estamos segurando aqui. Eu não sei como. Eu vou proteger o standard. As cordas de Xayishian resistem as luzes. Você tem que me comprar mais tempo, Sigrun. Nossos trupe estão tomando uma conduta arcana. Vamos lá. Faz dano aqui. Cadê a Sigrun? Cadê a Sigrun? Vai, vá. Enche a vida, Sigrun. Os inimigos estão empurrando. A manhã dos reforços. O inimigo... Opa! Conseguimos alguma coisa. Tudo deu! Eu tenho que dar um upgrade aqui, mas eu preciso construir alguma coisa. Vamos atirar aqui. Morreu tudo. A vitória será a nossa. Eu pego a banner da Baneosis. O que você quer que nós faça? O que é o teu comandante? Nós somos a Cigrun. Freio. Defende. O cara bate com o sino. Boa. Aqui, a gente dominou aqui. Já era. Fornece. Ei, o cara morreu aqui no meio Aí é foda, hein Pronto Nossa Pera, Sigur morreu também? Não Nossa, tá cheio de inimigo aqui Volta pra cá, todo mundo Pronto Maluco Pra cá, Sigur Ah, ela vai morrer Retaliação, bufa Minha base Minha base Caramba, tá cheio de morto vivo Ok Vamos fazer uma coleta aqui Beleza, protegemos o forte aqui A gente tem que matar alguém O guardião das almas, será que corre essa? Vamos matar esse cara aqui Corre, Sigur Quase que ela morreu Esse guardião das almas, ele fica zanzando pro lado e pro outro Sigur morreu também, agora foi para o seu último Então vem pra cá Vem pra cá Aqui tá capturado já Vamos matar aqui Os caras morrem aqui Eles tem barreira, cara Caraca, eles são muito fortes, corre Corre os dois Corre os dois Cadê ele Tem que matar ele aqui Bufa a armadura Parece que a gente tá matando o cara aqui Parece que a gente matou o cara Parece que a gente matou o guardião das almas Parece que a gente matou o guardião das almas Atira aqui Se não atirar não vai matar ninguém Caramba, doido O bicho Tá uma confusão aqui A gente tem que dividir o grupo, né Ou não, né Olha isso, cara Captura concluída Vamos vir aqui pra baixo Eles estão tentando capturar nossa torre A gente tá quase matando o inimigo ali De... Tá quase matando o inimigo ali De atrito ali Pronto, vamos recrutar Uns malucos aqui pra defender Bufa Aê, todo mundo dá mais dano agora O que você quer que nós fazermos? Aqui ninguém vai morrer não Opa, todo mundo aqui Com Sigma Ataca aqui Charja B. Swift Mata dois logo Cara, as missões desse jogo não são fáceis, galera Caras, são difíceis Porradaria, mata aqui Putz, estão capturando o meio Vamos voar aqui Vamos voar aqui com esses caras aqui Vamos capturar aqui Vamos usar barragem aqui nos inimigos Olha o dano Olha o dano Pronto Eu queria que esse jogo tivesse menos brilho e... Desce pra enxergar melhor os combates Seria mais legal Beleza, capturamos aqui É nosso Caralho, vitória Maluco, no começo eu apanhei Pra caramba Mas aí eu fui pegando e morreu até o cara Vem, lá no PROTAS Um minuto Vem se Vem 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 Venja Vem 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 Ah! No! Fooos borgas! Do not claim it! The artifact is dead! No profiss he perds! It's dark! A truth! Sext your lies, filth of Nagash. Secure the ruins! Destruir qualquer inimigo que permaneceram! Nós temos isso. O que é sobre as palavras do Nighthorn? Isso foi uma ameaça, não uma ameaça. Lies. Eu vi as ameaças da boca de Nageshi. Talvez assim. Talvez não. Está seguro? Toda a mágica é perigosa para aqueles que não estão capazes de controlá-la. Não estou totalmente seguro do que é. Mas é a source de poder que eu compro. Eu preciso mais garantias do que isso. Eu quero dizer, nós lutamos até aqui. Isso é completamente poderoso e você pode sentir. Por que não vamos apenas levar? O Sigrun é certo. É fácil exercitar a cautela. Há um ritual que permitirá me provar os artes passados. E aprender mais sobre eles. Mas é muito importante. É perigoso para a mente. Eu esperava fazer isso dentro da segurança da nossa canna. Quanto tempo vai levar? Minutos. Ou horas. Eu não posso dizer. A mágica é fechada. Péssima ideia. Péssima ideia. Péssima ideia. Então é o segredo. Não é o segredo. Ok. O que será que deu, né? Maluco? Uma porradaria frenética. A gente upou bastante de nível aqui. Upou bastante não, upou só um pouquinho, né? Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Eu morri uma vez com o Eden, se eu não me engano, né? Aí não contou isso aqui. Eu não fiquei com os três pedestais por três minutos, mas a gente foi bem. Bom, eu vou encerrar por aqui. E no próximo episódio, a gente vai estar indo para o capítulo 4, História Antiga. E veremos o que vai rolar. Fui!